Lote número 142, Renault Fluence, 12.13, saldo de enchente e partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar? Submarino Fluence, leilão, 12.500 eu tenho, 13.000 oferta, 13.500 eu tenho online, 13.500 eu tenho, 14.000 oferta online, 14.000 oferta online, 152, 14.500 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 14.500 eu tenho, oferta online por enquanto, a Lumeza, 15.500 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 15.500 eu tenho, oferta online, não mais, 15.500 eu tenho, oferta online, a Lumeza, a oferta online é 15.500 reais por enquanto, amor, oferta, quem dá mais, 15.500 eu tenho, oferta online, meu amigo de Curitiba, 16.000 reais é para vender, se não estou suspendendo como baixa oferta, dor e uma, 16 é para vender, se eu tiver interesse, é só confirmar, se não estou suspendendo como baixa oferta, 10.000 eu vou vender, uma, 16.000 reais eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, dor e duas, e 16.000 reais, oferta online, e se não mais, lote número, 161, ideia, advento 1.8, 13, 14, lei não, IPVA 2023, pago, 14.000 reais eu tenho no ideia, 14.000 online eu tenho, e quem dá mais, 14.500 eu tenho a plateia, 14.500 eu tenho a plateia, oferta por enquanto, 14.500, 15.000, e 500 online, 15.500 eu tenho online, oferta de São Paulo, 16.000, 16.000 online, e quem dá mais, IPVA pago, é lote 161, ideia, advento 1.8, 13, 14, e 500 online, 16.500 online, 17.000, 17.000 reais, oferta online, e 500, 18.000, 18.000 online, e 500 online, 18.500 oferta online, e quem dá mais, é lote 161, ideia, advento 1.8, 13, 14, não, 18.500 eu tenho, 19.000, 19 autores, eu vendo, uma, 19.000 reais eu vou vender, IPVA pago, a oferta online, drone 2, é lote 161, e 19.000 reais, a oferta online, ninguém mais, 19.000, vendido, lote número 168, estrada de vento de cabine dupla 1111, em leilão, IPVA 2023, está pago, 26.000 reais, eu tenho oferta online, e quem dá mais, 26 é de volta redonda, é do Rio de Janeiro, 26.000 reais, eu tenho online, e 500, 26.500 de São Paulo, oferta, é lote 168 na tela, estrada de vento de cabine dupla 1111, IPVA pago, 26.500 eu tenho online, 26.500 online, eu tenho, e autores, eu vendo, drone uma, 26.500 oferta online, 27.000, drone uma, 27.000 online, 27.500 online, uma, 27.000 de oferta online de São Paulo, e se não mais, eu vou vender, drone duas, ninguém mais, e 27.500 reais, a oferta online, 27.500, vendido, lote 170, Hyundai Tucson GL 2.0 2088, em leilão, sinistro de pequena monta, o motor não é original, mas está regularizado, na base estadual de registro, e o IPVA 2023, está pago, está na tela, Tucson 2088, 12.500 reais, eu tenho 13, 13, 13 mil oferta online, brinco do 13 mil, 13 mil reais online, e quem dá mais, é lote 170 na tela, Tucson 2088, IPVA pago, pequena monta, e 500 online, 13.500 eu tenho online, automática, 13.500 eu tenho online, por enquanto, drone uma, 13.500 oferta, 14 mil, 14 mil reais, eu tenho a platé oferta, 14, 14, 14, 14, comigo na platé oferta, drone uma, quem dá mais que 14 mil, 14 mil reais, eu tenho a mesa, é lote 170, Tucson 2088, e 500 online, 14, 15 mil, 15 mil, 15 mil voltou, 15, 15 mil, eu tenho 15 mil, 15, 15, 500 online, 15.500 oferta online, 15.500, 16 mil, 16 eu tenho a platé, 16 comigo na platé oferta, 16 eu tenho 16 mil, 16 eu tenho a mesa, 10 reais, eu tenho a platé oferta, e autorizou o vendo, uma, 16 comigo para dar oferta, e se não mais, eu vou vender, e duas, é lote 170, e 16 mil reais, se ninguém mais, comigo para dar oferta, 16 mil, vendido, paredão. lote 211, e leilão, Mitsui, isso me tomou, de seguros, Jeep Compass, 18, 18, tá aí, sinistro, pequena monta, 55 mil reais, eu tenho, a oferta é online, quem dá mais, 55 eu tenho, a oferta é online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, drone uma, 55 mil e seis, eu tenho uma, 57 eu tenho, doni uma, 57 mil reais, eu tenho, a oferta é online, e se não mais, eu vou vender, e oito, 58 mil reais, eu tenho, a 59 mil, 59 mil reais, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, sinistro, pequena monta, doni uma, 59 mil reais, 60 mil, a oferta é online, 60 mil reais, doni uma, 60 mil reais, eu tenho, a oferta é online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, doido, 60 mil reais, a oferta, online, se não mais, venda, lote número, 212, OX, 2022, 2022, 2023, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco, de quem comprar, submarino, ônibus, sem nenhum, 40 mil reais, eu tenho, a oferta é online, por enquanto, quem dá mais, 40 mil, 40 mil reais, eu tenho, a oferta é online, se não mais, eu vou vender, doido, e uma, 40 mil reais, eu tenho, a oferta é online, e se não mais, eu vou vender, doido, e 40 mil reais, a oferta, online, se não mais, venda, lote número, lote 214, SPIN 1.8, 14, 14, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco, de quem comprar, submarino, SPIN, em leilão, 22,500, eu tenho, a oferta é online, quem dá mais, 23 mil, 23, eu tenho, a oferta é online, por enquanto, não mais, 23, eu tenho, a oferta é online, por enquanto, e 500, 23,500, 24 mil, a oferta é online, 24, eu tenho, a oferta é online, e 500, 24,500, eu tenho, a oferta é online, 25 mil, 25 mil reais, eu tenho, e 500, 25,500, eu tenho, a oferta é online, e se não mais, 26 mil, 26, eu tenho, a oferta é online, e se não mais, e 500, 26,500, eu tenho, a oferta é online, 26,500, eu tenho, a oferta é online, E se não mais eu vou vender Dê-lhe duas E vinte e seis mil e guia de reais A oferta Online E se não mais Venda Lote número Lote duzentos oito Um atrativo um ponto zero dezesseis De seis sinistro Pequena monta Dezoito mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais oito dezoito eu tenho A oferta online por enquanto Não mais Dezoito mil reais eu tenho Agora a oferta online E se não mais estou pegando Conte o canal do Rio Sinistro pequena monta Dezoito mil e quinhentos eu tenho A oferta online Dezenove mil A oferta online por enquanto Dezenove eu tenho A oferta e quinhentos Dezenove mil e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Não mais de vinte mil Vinte mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais vinte e vinte mil A oferta online por enquanto Não mais Vinte mil reais eu tenho De quinhentos Vinte mil e quinhentos eu tenho A vinte e um mil Vinte e um mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dona e uma Vinte e um mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e vinte e um e quinhentos Dona e uma Vinte e um mil e quinhentos eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e vinte e um mil e quinhentos reais Agora a oferta online 22 mil, a oferta online por enquanto 22 eu tenho, a oferta online e se não mais eu vou vender, 22 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender, 22 mil reais, a oferta online e se não mais 22 mil, venda. Então, a oferta online pessoalmente, hai você queDR e quebrar um!